Fala pessoal, canal EDC Defensa Oficial na área para mais um vídeo review e hoje tô trazendo aí novamente uma caixa de som bluetooth, mais uma caixinha de som bluetooth aqui no canal EDC Defensa Oficial da marca Wise Tiger, tô falando da Wise Tiger P1S, uma caixinha de som portátil aí, excelente, com ótima qualidade sonora, boa potência e um excelente custo-benefício que vocês vão se surpreender, eu vou mostrar completo tudo sobre essa caixinha, vou fazer um teste de som dela, então assiste esse review até o final, mas antes de prosseguir o vídeo se inscreve aqui no canal EDC Defensa Oficial e já deixa seu like, o canal EDC Defensa Oficial é focado em review de equipamentos para EDC, principalmente em review de lanternas, canivetes e relógios, porém eu tô trazendo aqui uma série de review de caixas de som, porque também é um equipamento que dá para ser utilizado no EDC, todo mundo gosta de música, todo mundo escuta música, então caixa de som bluetooth é um equipamento muito legal de carregar, de ter aí para escutar as músicas que a gente gosta, então eu tô trazendo mais um modelinho de caixa de som para vocês aí nesse vídeo que tem um excelente custo-benefício de uma ótima qualidade, mas aqui os vídeos principais são vídeos sobre lanternas e equipamentos para EDC, então se inscreve aqui no canal EDC Defensa Oficial se você é novo por aqui, já deixa seu like e acessa o canal para assistir os vídeos que tem muita informação, muito conteúdo e muitos equipamentos com link de compra com o melhor preço para vocês comprar, tudo na descrição dos vídeos e no primeiro comentário fixado diretamente aqui do canal EDC Defensa Oficial, beleza? Se inscreve, deixa o seu like e bora aqui para o review da caixa de som da WiseTiger modelo P1S. Bom, comprei essa caixinha aqui no AliExpress, como todas as outras que eu trouxe aqui no canal já, eu fiz review já de duas caixas da marca Zealot e uma da Tronsmart, vou deixar o link do vídeo review dessas outras caixas na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado para você assistir, caso queira assistir e vou deixar o link de compra do AliExpress que foi onde eu comprei essa caixa aqui da WiseTiger também na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado para você comprar com o melhor preço. Essa caixa de som custa em média na casa dos R$150, R$160 até R$170 no máximo, mais ou menos, vai depender de quando você estiver assistindo esse vídeo da cotação do dólar, promoções ou não ativas lá no AliExpress, mas é mais ou menos entre R$160 e R$170, o que é um excelente custo-benefício pela qualidade que essa caixinha de som entrega e pelo ótimo som, pela qualidade sonora que ela entrega, é surpreendente, inclusive ela tem iluminação RGB também. Bom, vai ficar o link para você comprar e caso você queira comprar depois que assistir o vídeo review completo da WiseTiger P1S. Ela vem nessa caixinha aqui, escrito aqui modelo P1S, wireless version, quer dizer que ela é a versão do Bluetooth 5.3 e ela tem uma potência de 15 watts, de potência sonora, 15 watts RMS. Ela tem uma bateria de 2.500 miliamperes, aqui a gente tem mais algumas informações dela, ela tem a função TWS, que é aquela função que você pareia ela com outra caixa do mesmo modelo para ter um som estéreo. Ela também é IPX7, ou seja, ela tem aí uma resistência à água, ela é a prova d'água, aí dá para molhar ela, tomar chuva, molhar que ela vai resistir, ela é IPX7, a prova d'água. Ela tem carregamento USB do tipo C, promete durar até 12 horas tocando música com essa bateria de 2.500 miliamperes. Tem microfone e tem uma potência de 15 watts. Abrindo a caixa aqui da nossa P1S, já tiramos a caixinha de som aqui diretamente. Dentro da caixa dela, além de vir dentro da embalagem, a caixa de som vem um manual e vem também aqui um cabo USB do tipo C para carregar a bateria da caixinha. Beleza? Vamos dar uma passeada aqui então pela Wise Tiger P1S, é uma caixinha redonda, ela para em pé. Vem aqui com uma espécie de um laner, um fiel para você carregar ela ou pendurar em algum local. Aqui a gente tem o nome da marca, Wise Tiger, um radiador passivo e em torno do radiador passivo a gente tem uma iluminação RGB que eu já já vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem os botões dela. A gente tem aqui uma entrada USB do tipo C para carregar a bateria. Aqui a gente tem o botão de pareamento com a função TWS para poder parear com outra caixa. Botão de volume menos, botão de volume mais. Com toques breves você aumenta o volume ou diminui o volume e toques longos você volta ou passa para frente a música. E esse botão bem de cima aqui a gente é o botão de liga e desliga da caixa. Pressionando ele você liga a caixa e pressionando novamente você desliga a caixa. A gente também tem um LED indicador aqui de conexão da caixa que ela está ligada na cor azul. Aqui a gente tem uma caixa muito bem construída com uma espécie de nylon trançado com borracha também nas extremidades e com certificação IPX7. Aqui a gente tem um alto falante único produzindo 15 watts de potência e um radiador passivo aqui em cima como eu disse. Vou ligar a caixinha aqui para vocês verem. Ela emite esse aviso sonoro. Fica piscando aqui esse ledzinho azul aqui até conectar no bluetooth. Ela já conectou no meu outro celular aqui e ficou fixo o led azul. E aqui em cima a gente acende a iluminação RGB em torno do radiador passivo da caixa. Veja bem. Iluminação RGB trocando de cores automaticamente. Bem legal para quem gosta de uma animação de uma luminosidade também com o som tocando ao mesmo tempo. É uma caixinha pequena bem portátil como vocês podem ver. Fácil de portar, de carregar, de levar para tudo que é local e tem uma ótima potência para ambientes pequenos por ser 15 watts e uma qualidade sonora muito boa que eu vou mostrar agora para vocês um teste sonoro dela aqui. Eu vou colocar para tocar aqui algumas músicas que foram as mesmas músicas que eu usei nos testes das outras caixas para ficar algo padronizado. Eu vou utilizar as mesmas músicas que são duas músicas eletrônicas. São a pegada pop e eletrônica com alguns graves e frequências de médio e agudo. Eu vou também colocar um rock instrumental aqui para vocês verem como é que se comporta a Wise Tiger. Eu vou fazer direto pessoal o teste em 100%. Não vou ficar pulando. O que importa é fazer direto em 100% aqui já os testes para até não ficar muito longo esse vídeo. Então já vou fazer direto em 100% os testes das três músicas. Vou deixar tocar um pouco de cada uma aí. E vocês vão analisar aí, se quiser utilizar um fundo de ouvido para ouvir melhor, vão analisar a qualidade sonora dessa caixinha da Wise Tiger modelo P1S. Acho que vale muito a pena comprar ela. Eu gostei bastante e recomendo uma caixa fortemente. É uma caixa que vale a pena você comprar mesmo para utilizar no seu dia a dia e é fácil de carregar, portátil e tem uma ótima qualidade sonora. Vamos começar pela primeira música aqui. Teste sonoro da Wise Tiger P1S. Teste sonoro da Hin finançada. Teste sonoro da tristeza. Teste sonoro da Anne. Teste sonoro da Anne Jahren. ян, hein, hein, She? Teste sonoro da Anne. Teste cassa, 1813. Teste sonoro da Anne Jr. Eu somosisson Amor3. Bom, esse foi o vídeo. Foi o teste com a primeira música. Bons graves aí. Vamos passar pra próxima música aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa foi a segunda música. Vamos passar pra próxima música aí. E depois eu trago as minhas considerações finais sobre a Wise Tiger P1S. Agora vamos tocar um rock aí, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, esses foram os testes de música aí, de som, da caixinha de som Bluetooth da Wise Tiger modelo P1S. Caixinha portátil, excelente aí pra carregar no dia a dia, pra escutar as suas músicas. Boa potência com 15 watts, não é uma super potência, obviamente. Tem caixas muito mais potentes. Inclusive aqui no canal eu já trouxe review da ZELOT E56, que tem aí 40 watts de potência. Já é bem mais potente que essa caixa. Mas essa caixinha aqui, pra ambientes pequenos aí, e pra portabilidade, pra ser mais fácil de carregar, ela é perfeita, ela é excelente, muito portátil e tem um ótimo custo-benefício, pessoal. Na casa dos 160, 170, ela tem um excelente custo-benefício. A qualidade sonora dela é muito boa. Tem ótimos graves, bons agudos, tem um equilíbrio bom nos médios também. Eu gostei bastante da qualidade sonora da Wise Tiger P1S. Essa é uma caixinha que surpreende pelo tamanho dela, ela é bem potente. Mesmo sendo apenas 15 watts, o tamanho dela aqui é uma caixa bem portátil, bem pequena. Esses 15 watts são bem potentes, até porque ela tem um grave muito bom também. Então é uma caixa que eu recomendo fortemente. Vai ficar o link pra você comprar aí diretamente do AliExpress, com o melhor preço na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Wise Tiger P1S. Caixinha de som que vale a pena. Fica ligado que eu vou trazer pelo menos mais uma ou duas caixas de som ainda aqui no canal EDC Defensa Oficial. Vocês que gostam de caixa de som, de música, eu vou trazer pelo menos mais uma ou duas aí pra vocês. Talvez eu trago mais comparativo também entre elas em breve. Mas o foco aqui do canal também é equipamentos pra EDC, como lanternas, canivetes e relógios, como eu disse no início do vídeo. Então se inscreve, deixa o seu like, assiste os vídeos e vai ficar o link pra você comprar, caso você queira, a Wise Tiger P1S. Mais um produto pra vocês aí, diretamente aqui do canal EDC Defensa Oficial, ajudando vocês a escolher os melhores produtos pra usar no seu EDC, pra usar no seu dia a dia, pra escutar suas músicas, enfim. Produtos que são úteis verdadeiramente pro nosso dia a dia, beleza pessoal? EDC Defensa Oficial fica por aqui. Valeu, até o próximo vídeo e um forte abraço a todos. E aí